Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygenor Included no nosso desafio do 100K. O pessoal está quase finalizando aqui a parte desse paredão que eu vou construir, porque aqui eu estou pretendendo começar a armazenar uma certa quantidade de água. Como é que no episódio passado eu cometi o vacilo de deixar pular água demais aqui? E aí agora eu fiquei de fato de mãos atadas aqui, não tenho o que fazer, porque eu preciso estar escavando o Apsalito para poder acessar essa água aqui de novo. E o Gabriel para escavar Apsalito ainda falta um pouquinho ainda, ele está quase na metade do caminho. Então o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar essa quantidade de comida que eu tenho e esse tempo disponível até o Gabriel poder fazer isso para começar a subir. Agora para o espaço. Lá no espaço a gente encontra topeiras, encontra calor, encontra várias coisas aí que vão auxiliar a gente. Aqui eu não tenho muito o que fazer. Eu liberei o gelo ventilador e o aquecedor, só que é o seguinte, o gelo ventilador ele tem um pequeno defeito e ele não utiliza somente o gelo de água limpa né, ele utiliza também o gelo de água poluída e o gelo de água salgada. E aí se ele acabar utilizando um dos outros gelos a gente perdeu tudo, perdeu tudo que tinha feito né. Nesse caso. Eu não sei se vale a pena eu ir pegando de 50 e 50 kg de gelo, mas seria mais ou menos assim ó, pegaria um lugar um lugarzinho assim isolado Colocaria um gelo ventilador. Colocaria um gelo ventilador aqui, isolaria também Eu não sei se vale a pena eu isolar com um bloco de abate embaixo aqui, porque é por causa do dióxido de carbono né. Aqui é mais ou menos assim ó. Vou colocar mais esticado para lá um pouco. E a parte de cima eu deixo para entrar um pouco de oxigênio pelo menos aqui no meio ó. E isolo aqui também ó. Isolo aqui também, mas eu isolar aqui melhor. Estou com um bloco desse aqui, o dióxido de carbono vai ficar preso aqui, mas o oxigênio consegue descer. Pois daria para colocar mais um aquecedor aqui, ajudaria. Não tem amálgama de ouro, vou lavar um pouco de amálgama de ouro né. Eu acho que o limo vai me ajudar muito nesse mapa viu. Quer ver por que? O aquecedor aquático? Não adianta fazer o aquecedor aquático, eu tenho que fazer destilação. Porque o aquecedor aquático ele precisa estar imerso né, ele precisa estar submerso no líquido. Se eu não me engano a quantidade mínima para ele funcionar, se eu não me engano são 400 kg de líquido e eu não tenho praticamente nada né de líquido. Então não vai adiantar nada eu pesquisar ele agora. É melhor eu ir para a destilação, porque para quem não sabe o destilador de alga, ele tem uma temperatura fixa de 30 graus. Ele solta a água poluída a 30 graus, a temperatura é fixa. Então a gente vai conseguir produzir uma água poluída morna né. 30 graus é uma água poluída morna. E aí a gente já pode mandar ela direto para o filtro e com isso ter água disponível. E aí eu poderia já preparar alguma coisa aqui em cima aqui. O problema é que eu deixei esse espaço aqui, mas eu acho que tá bom. Eu posso pôr o filtro aqui, 1, 2, 3, 4, o filtro vai aqui, eu faço algo mais ou menos assim. E aqui eu coloco uma bomba manual. Aqui eu trabalho com pegar de volta isso aqui que tá acabando minha energia. Vou até puxar para cá. Não sei se vai valer a pena esse aqui não tá, é mais pelo teste mesmo. Agora não tem jeito tá, agora eu tô realmente de mãos atadas. Enquanto o Gabriel não escavar absalito eu tô meio que de mãos atadas. Então eu vou aproveitar esse tempo. Aqui vai dar bom viu. Aqui eu tô prevendo que vai dar bom. Só pelo visto, só pela maneira como tá subindo ali a água salgada ele tá saindo em quantidade alta né. 7 kg. É legal se fosse um daqueles de 20 kg né. Mas não é. A Ieda já pode. Arregamento melhorado. Tá subindo. É longe viu. Mapa tamanho normal para quem não lembra. Espaço tá longe. Tanto o espaço quanto o magma né. Não sei se tem magma nesse mapa pra falar a verdade. Mas esse aqui vai ser um caminho só esse aqui. Ah olha aquele da mãe. Soltou aqui. 70 graus aqui. Eu não vou escavar não tá. Não vou escavar não. Deixa ele perder mais temperatura ali. Nenhum desses aqui é interessante pra mim no momento. Também eu tenho que tomar cuidado com a minha comida né. Beleza. O Gabriel aqui na evolução. Beleza. O K. E aí depois eu tenho que vir aqui. Escavar essa parte aqui. Pra eu poder. Engarrafar essa água aqui de novo. 59 graus. Tá vendo. Tá baixando a temperatura. E depois que igualar. Eu venho aqui e escavo de novo. Bom. Já deu uma esquentadinha ali. Ó. Falei ó. Vai dar bom. Vai dar bom. Comendo. Tem nabo ainda disponível. 34 mil calorias. Mas tem bastante caloria no mapa. Aqui eu não consigo fazer muita coisa. Então pelo menos por enquanto. Aí aqui eu trabalharia com o filtro. Provavelmente. Provavelmente aqui embaixo. Essa área aqui. Eu vou fechar ela. O Daniel tinha falado. Pelo menos assim. Vou cavar esse gelo aqui. Pra descer. Esse gelo aqui. Pra passar. Mas aqui é sem pressa. Pressa é mais aqui mesmo. Eu quero ver se eu posso produzir uma. Certa quantidade de água. Vamos acelerar. Pelo menos isso aqui ó. Tá valendo a pena torrar carvão não viu. Deixa só armazenado mesmo a energia. Que aí a gente consegue controlar melhor. Os geradores aqui. Porque não tá valendo a pena não. Eu tô torrando carvão pra nada né. Porque não tá. Não tá aquecendo. Não tá fazendo diferença nenhuma. Já sabia que não ia fazer né. Porque. Não dissipa tanto calor assim a bateria. Não é igual por exemplo um aquecedor. Era de cobre não né. Vamos cavar um. Aqui ó. Vamos cavar aqui. Vamos cavar amálgama de ouro. Porque de amálgama de ouro. Ele esquenta muito mais rápido. E aí ele chega na temperatura limite. Muito mais rápido. Era de cobre demora um pouco. Uá. Eu acho que eu não vou. Escavar mais aqui pra baixo viu. E aí senão vou pegar uma área muito grande. Acho que se eu manter. Fazer um reservatório aqui. Fazer um reservatório aqui. Mais ou menos desse tamanho. Não é que não precisa. Que aqui é psalito né. Beleza. Aqui não tem pressa. Tem quando der. E aí essa água vem pra cá. E começa já acumular aqui. Água quente né. Mais quente. Eu separar ela melhor. O Gabriel escavou lá. Vamos colocar aqui. E... Torpe a prioridade 10. Essa parte aqui também tem que ser isolada. Aqui não tem pressa. Aqui em cima. Vamos ver se vai funcionar isso aqui. Aqui. Agora sim. Isso aqui é torrar energia hein. Acho que eu vou por mais um hein. Porque... O... O gelo ventilador. Se tiver muito frio ninguém vem girar ele né. Tá bom. Fecha aqui. Enquanto esse fio ficou agora a carga dele. Tá com a potencial de 1.320. Tá bom. 320. Ok. Tá vendo. De amálgama de ouro ele ganha temperatura muito mais rápido. Porque a estrutura dele é muito mais... É muito menos calor específico na estrutura né. Então ele ganha temperatura mais rápido. Termorreativo né. Tá vendo. Já tá em 11 graus. 12. Olha esse aqui. Tanto aqui já tá em 25 já. Tem que vir trazer o gelo aqui. Como é que tá? 4.000. Mas na hora que eu olho ele subiu 1.000. Temperado. Hum. Preciso de astronomia ainda. Porque senão ele vai ficar com moral baixa. Como é que tá aqui a rotina? Posso aumentar aqui né. E aí ele vai ganhar mais moral no próximo. Beleza. Somia. Energia. E agora com essa configuração. Posso deixar os geradores ligados direto. Talvez. Ou pelo menos um ligado o tempo todo. É porque agora eu tô com a. Às vezes. Olha lá. Tá vendo. 600 watts. E assim vai ficar legal. Assim vai ficar queimando o tempo inteiro. Se passar um pouco eu tenho as baterias para armazenar. armazenar. Onde que tá a coisa aqui. Beleza. Beleza. É aí mano. São as rochas aqui dentro que tá. Me atrapalhando um pouco né. Essas coisas aqui dentro aqui. Tá me atrapalhando um pouco nada. Tá me atrapalhando muito. Na verdade. Vou colocar aqui armazenar somente. Vamos dar um K10 aqui pra. É tudo né. Pra tudo não vai. Pra tirar. Matéria gelada. Daqui. Pronto. Agora eu tiro tudo. Com só o carvão de volta. Com só o carvão. 1.000 calorias. Estão vindo comer aqui. Antes tá quentinho. Aí ó. Eu quero. O vencedor chegou a 100 graus. 101. Muito bom hein. Pegou neve. Mas eu não queria neve. Eu queria gelo. Pegou gelo. Olha lá. Começa a girar. Tem o. Gelo e água. Cadê minha água? Caiu no chão? Não vi. O mais importante. O mais importante é que eles vão pegar essa água e vão trazer pra cá. Não vai fazer muita diferença. Mas vai ajudar um pouco né. Seria muito melhor se eu estivesse secando aqui embaixo. Aqui ó. Na mão. Mas beleza. Aqui já esfriou o suficiente. Já posso escavar já de novo. Tá dormindo aí minha filha. Cama ali em cima. Tá dormindo? Tá com dor nas costas à toa. Tá vendo? Teletando calor. Aí ficou muito frio de novo. Acho que é 14 graus né. A temperatura que ele para né. Vamos ver. 17. 6. Então parou no 16. Isolem aqui agora. A gente vai controlando através de prioridades né. O que não precisa ser feito. A Jana. A Jana. Em vez de construir. Vou colocar ela para carregar. Para aumentar a carga dela né. Carga bruta. Aí. A Jana. Conseguiu 3 pontos já. E o Gabriel nada. Ó Gabriel. Sacanagem né mano. Tá aí. Colocando agora os blocos de malha. Eu evito. O pé encharcado né. Qual aconteceu aqui agora. O dióxido de carbono estava virando líquido. E aí estavam pisando em cima o tempo inteiro. Banheiro. Acho que eu vou até aproveitar isso aqui. Será que está muito longe. Vai começar a guardar limo. Ó. 45 kg de gelo. Já está a menos 3 o gelo aqui. Ó. Tá. Não tem problema fazer isso. Porque. Lembrando que os duplicantes. Eles. Eles são feitos de gosma genética né. Por exemplo. Aqui a Ieda. Detalhes. Ó. O duplicante é feito de gosma genética. É. A gosma genética. Ela tem um calor específico alto. Né. 3.47. É bem parecido com a água né. Tem um ponto a menos que a água. Só que os duplicantes. Eles tem uma. É. Uma barreira de condutividade própria deles. E. 0.45. Então. Os duplicantes. Eles são isolantes. Eles são isolados. A própria pele deles. Mesmo sem o traje. Então eles tem uma certa. Um certo isolamento. Por isso que eles demoram tanto. Para trocar de temperatura. Mesmo que. Enfie ele dentro de um líquido quente. Ou alguma coisa assim. Porque eles tem esse isolamento próprio. Com o corpo deles. Então. Eles entrarem em um lugar quente. Com o corpo. Nessa temperatura aqui. Ó. Menos 4. Não tem problema nenhum. Ó. Vai virar a água agora. Viro. Olha lá. Virou a água. E aí. Quando chegar na temperatura. Acho que de 5 graus. Né. 3. 4. 5 graus. Aí vira a água. Olha lá. Pega a água. Para onde precisa de água. É aqui. É. Pocadinho né. Não pode trazer para cá. Outra coisa que não seja. Eu não estou entendendo. A neve. Ela não está virando água né. Está sumindo só. Então. É. É. Ah não. Caiu ali no chão. 5 kg de água. Está certo. Opa. O gelo ventilador está 51 graus aqui agora. Está dando certo hein. O aquecedor. O aquecedor pode chegar a 175. Está meio que funcionando. Conseguindo fazer um pouquinho de água ali. Vai ajudar na pesquisa. Olha. Olha. Deu um ponto de pesquisa. 50 kg de água. Deu um ponto de pesquisa. Beleza. Já ajuda. Gabriel. Falta mil milão. Aí. Beleza. Estão finalizando aqui já. Meu. Primeiro tanque aqui. De água. Salgada. Beleza. Daqui para frente agora. Alegria. É. Na pior das hipóteses. É que eu posso abrir esse tanque um pouco mais para cá. Porque isso aqui é abissalito né. Agora essa água vai ficar. Bem quentinha aqui. Vai me ajudar bastante. E. Enquanto o Gabriel. Não evolui. Vamos subir né. Acontecendo aqui. Ah é claro né. A mura congelada né. Para que vai ficar trazendo gelo. Vamos subir. Vai gente. 2 mil calorias. Tá de boa. Se a gente precisar de calorias não tem problema. Tá tem. Ó. Fora. Vocês vê como não é tão complicado assim. Esse. Esse. Desafio. É. Ele vem. No bioma normal né. Que é o bioma que a gente já conhece. O bioma de arenito né. Nesse bioma vem muito. Nabo. Né. E fora isso. Nos biomas em volta. Tem o bioma de floresta. Né. Esse bioma aqui ó. É o bioma de floresta. E o bioma de floresta vem com fruto de rexalente. Isso aqui dá mais. 6.400 calorias. Cada um desse aqui ó. Cada um desse aqui dá 6.400. Ou seja. Um desse aqui faz um duplicante ficar vivo. Seis ciclos. Cada um desse. Eles vem em volta. Ó. Tem mais um aqui. Inclusive vou até aproveitar e vou entrar. Um. 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 Isso é bom. Essa água que tá aqui. Quantos quilos tem? 16. Oito. Um. Caramba. 300 e. Como é que eu consigo? Vou tentar pegar essa água aqui. Ah, líquido demais. Droga. Filha da mãe. Olha, tem 600, 700 quilos de água aqui. Onde vem essas 700 quilos de água? Se eu conseguir fazer essa água subir. E ela esticar por aqui por cima. Eu posso... Pensar. Posso secar ela. Com blocos... É quase isso. Ela subiu, mas... Espera aí. Se eu colocar um bloco aqui. De arenito. Vamos ver se ela obedece a regra. E depois eu troco tudo para bloco de malha aqui embaixo. Eu consigo secar essa água. Agora a água é imprescindível. Não, espera aí. Primeiro bloco de arenito, por favor. Se ela subir. Acho que nem vai precisar daqueles, né? Nice. Pro player. Vai, mano. Seca essa água aí. Pode perder quase uma tonelada de água. Não, vai rápido que está congelando. Ok. Deu para pegar bastante. Tem de bom aqui para nós. Ovo de mucura. Que vai morrer de frio. Só que vai dar... 3 churrascos, né? Quando nascer. 3 churrascos é muito mais que 4 mil calorias. 1 churrasco é 4 mil calorias, né? Temos aqui o Atila. Que tem 7 de escavação. Escavação também. Mas eu não preciso de mais um escavador, não. Só o Gabriel da conta. Vou pegar o ovo de mucura. E... Que esperar nascer. Deu certo aqui o esquema de deixar... O gerador só ligado. Salvor é congelado. Cadê esses duplicantes mesmo, né? Beleza. O Gabriel vai conseguir... Acabar até o final desse episódio aqui. E bora subir, né? Vou pegar bastante água aqui. Anelada é bastante. Deu pesquisar até 11. Ainda tem 181 quilos. Praticamente metade da pesquisa. Caramba, se eu conseguisse finalizar... Só finalizar essa pesquisa aqui. Destilação. Eu já apelaria pra cá, ó. Fechar aqui. E aqui eu já trabalharia com mais dois geradores aqui. Dois geradores. Vamos ver. Eu acho que não tem como finalizar, não. Ter dois quilos. É, se o gelo ventilador não tivesse com salmoura congelada... Deve usar qualquer tipo de água também isso aqui, né? Sacanagem usar só água limpa, né? Vamos lá. Foi. Acabou. Tem mais água? Ele tá indo buscar mais água, hein? 32 quilos. É. Claro que nada, né? Adiantou um pouquinho. Gabriel já pode... E Gabriel até aqui. Tá. Tá. Primeira coisa. Embaixo. Abra essa área aqui, Gabriel. Tá inacessível por quê? Areia. Estão escavando lá pra cima. Tá caindo areia tudo aqui embaixo. Perdendo água aqui. Tá congelando. Olha aí uma tonelada de água. Meu Deus. Rápido. 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 Vai congelar. Vai congelar rápido. Ó, Gabriel. Você também, hein, mano? Vai dar 250 em cada um. Vai dar. Abre aqui também. E abre aqui também. Espalhar mais a água. Ah, congelou. Filha da mãe. Tá, mas quando a fumarola ir romper aqui, essa água, ela tá bem próxima de descongelar. Ok. Vamos manter assim por enquanto. Modelizar? Saber quanto... E abre aqui também, né? Tem oxigênio aí. Ó, vai, Jefferson. Cadiz calorias. Olha. Acredito que aquilo ali seja oxigênio líquido. É, claro, né? Nunca que ia ser água. Como é que isso aqui ia ser água, mano? A temperatura tá negativa em volta. Tudo era impossível ser água isso aqui. 10K de calorias. 10K de calorias. Não tem problema. Ah, esse gelo que tá ficando aqui. E essa água aqui vai me ajudar a fazer o que eu preciso, né? Antes que acumulem água demais aqui, eu faço a mesma besteira que eu fiz no episódio passado. Ter perdido a chance de... Pode ver que eles não tão se machucando, né? Porque... Aí, beleza. Finalizou esse episódio por aqui. Até no próximo episódio. Valeu, hein? Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. E compartilhe nas suas redes sociais.